E no Oeste Paulista, a manifestação dos caminhoneiros começou a dispersar no começo da tarde, viu? Na Raposo Tavares, em Presidente Prudente, policiais militares e rodoviários negociaram com os manifestantes para garantir o direito de quem queria seguir viagem. No ponto onde os caminhoneiros permaneceram parados durante os 10 dias, a polícia aumentou hoje o efetivo, com o apoio da Força Tática, ROCAM e do CANIL. O helicóptero Águia da PM também sobrevoou o local. A medida, segundo o comando da corporação, foi para evitar conflitos. O objetivo é garantir a segurança de todos e o direito de ir e vir. Então a presença nossa aqui é para garantir a segurança dos manifestantes, garantir a segurança daqueles que estão transitando pela via, que querem ir até a sua casa, chegar à sua residência e permitir também que aqueles que querem sair desse movimento saiam com segurança. Carretas que já tinham deixado outros pontos de paralisação pelo Estado seguiam pela Raposo Tavares em direção ao Mato Grosso do Sul. Onde houve a maior concentração na Raposo Tavares, o acesso à marginal foi bloqueado pela concessionária que administra a rodovia. Só foi possível sair com os veículos do local. Havia caminhoneiros que queriam voltar para casa. Eu vou falar por mim, eu desisto. Desisto. E amanhã, se vocês verem a minha foto no jornal que eu virei bandido, é porque eu tentei mudar o nosso país. Mas vocês em casa ficaram à toa e não vieram lutar com nós aqui. Eu desisto. Mas ainda assim, muitos mantinham a opinião de permanecer. A gente vai continuar aqui. Vamos obedecer o critério deles aí, tirar de cima da grama, vamos desobedecer o jardim deles aí. Mas vai continuar assim, hein? E apesar da insistência de alguns caminhoneiros, a paralisação chegou ao fim no Oeste Paulista. Segundo a Polícia Rodoviária, todas as rodovias da região de Presidente Prudente estão liberadas.